Boas-vindas muito calorosas a este webinar sobre uma orientação prática sobre a adoção da PV no futebol no âmbito do projeto SDG Streaker. SDG Streaker visa aumentar a capacidade organizacional para a boa governação nas organizações desportivas de formação, apoiando a implementação e comunicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os resultados relevantes da investigação dos aspectos da sustentabilidade foram compilados em três áreas focais, pobreza energética, eficiência energética, energia fotovoltaica e preenchimento de relevados sintéticos. O financiamento do projeto pela Comissão Europeia ao abrigo do Programa Erasmus Plus é reconhecido com gratidão. Os 17 SDGs são apresentados nesta figura. É um conceito partilhado de paz e prosperidade para as pessoas e para o planeta. No total, incluem 169 Objetivos, que são atribuídos pelos Grandes Objetivos Gerais, 17. De acordo com as Nações Unidas, o desporto em geral é um importante impulsionador do desenvolvimento sustentável. A fim de cumprir os ODS, é essencial ter uma sociedade saudável e a atividade física e desportiva são úteis para alcançar estes objetivos. A atividade física é essencial para melhorar a saúde e contribui tanto para a prevenção como para o tratamento de doenças. As pessoas fisicamente ativas e que participam em desportos beneficiam a nível social, físico e mental. O desporto não beneficia apenas a aptidão física, mas pode também comunicar um estilo de vida saudável às crianças. Além disso, os exercícios físicos têm também um efeito positivo na saúde mental, na autoestima e na autoconfiança. O desporto também promove a tolerância e o respeito e contribui para a capacitação das mulheres e dos jovens, dos indivíduos e das comunidades. Então, por que é que o futebol pode acelerar a disseminação dos SDGS? Em todo o mundo, milhões de adultos e as suas famílias visitam anualmente os estádios desportivos e as instalações desportivas servem como um escape emocionalmente cativante, inspirando memórias ao longo da vida. Consequentemente, esta é a possibilidade ideal para os adeptos tomarem consciência da produção de energia solar no local, da concepção de edifícios com eficiência energética e hídrica, de práticas de desperdício zero, de programas de reciclagem e compostagem, etc. Relacionado também com isso está o impacto ambiental minimizado, benefícios financeiros, bem como benefícios de marca, etc. Um piloto do projeto SDG aborda unidades fotovoltaicas. Está localizado em Portugal e trata do potencial fotovoltaico e da viabilidade em instalações desportivas. Portanto, como se pode ver na figura 4, os SDG são abordados com este piloto, incluindo o Objetivo 7, Energia Acessível e Limpa, o Objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, o Objetivo 12, Consumo e Produção Responsáveis e o Objetivo 13, Ação Climática. Então o que são os sistemas fotovoltaicos? Os sistemas fotovoltaicos convertem a radiação solar em eletricidade. Não devem ser confundidos com painéis solares térmicos que utilizam a energia do Sol para aquecer a água para a água quente e aquecimento do espaço. Um sistema FV consiste geralmente em painéis fotovoltaicos, sistemas de medição, controle, proteção e ligação à rede, um inversor DC, AC, cabos de energia e, opcionalmente, um sistema de baterias. Pode, por exemplo, ser montado no telhado ou integrado na fachada de um edifício. A eletricidade gerada pode ser utilizada para satisfazer as necessidades de consumo de energia do próprio edifício ou, em certas situações, ser alimentada de volta à rede elétrica. O potencial dos recursos solares globais é simplesmente enorme. Com a irritação solar global, a nossa procura de energia poderia ser satisfeita e as recentes taxas de crescimento na instalação de sistemas fotovoltaicos mostraram que é possível aos clubes desportivos beneficiarem deste abundante recurso. Alguns factos já sobre a tecnologia PV. As PV respondem à radiação direta e difusa. Em palavras simples, quanto mais Sol, maior é o rendimento. As células fotovoltaicas não deixam passar a luz, mas podem ser construídos módulos para que algumas áreas sejam transparentes e outras opacas. Os sistemas fotovoltaicos tendem a ser mais eficientes quando o conjunto experimenta condições uniformes. Os projetistas podem facilitar isto. Os períodos de retorno de energia para PV são curtos, desde que o sistema seja instalado para otimizar o desempenho. Para sistemas ligados à rede, a produção anual de energia é o índice-chave. A orientação é relevante, mas nem sempre crítica. Uma série de orientações pode produzir um bom resultado, mas o sombrimento deve ser evitado sempre que possível. Alguns pontos chave para o sucesso da instalação da sua instalação fotovoltaica. Primeiro, foque na produtividade versus capacidade. Segundo, faça amizade com a sua utilidade. Terceiro, seja criativo com o seu modelo financeiro. E mais importante, envolva a sua comunidade. Para investigar a viabilidade e a rentabilidade do sistema, recomendamos que se concentre na produção de energia e não na capacidade do sistema para melhor alinhar os seus objetivos com a concepção do sistema real. A produção de energia diz respeito à energia efetivamente estimada que o sistema irá produzir depois de todos os fatores serem tidos em conta. O seu serviço público local, pelo que a empresa que fornece a eletricidade nas suas instalações é um parceiro importante a fim de construir um projeto rentável. Netmetering significa o registro e equilíbrio da produção e do consumo para receber crédito pela eletricidade gerada que não é consumida por si. Contacte o seu fornecedor de serviços públicos de energia no início do projeto para ter uma conversa sobre o tema e procure informação sobre políticas locais de medição de redes, programas locais de incentivos e outros serviços disponíveis para fazer o melhor uso de todas as opções. No que diz respeito ao financiamento, podemos encorajar a serem criativos. Utilize uma combinação de opções para reduzir o custo total do capital e minimizar o período de retorno do seu sistema. Pense em mais do que incentivos fiscais, empréstimos e subvenções no seu modelo financeiro. Considerar opções que possam criar parcerias ganha-ganha com patrocinadores empresariais que estejam interessados em chegar aos adeptos. Será muito benéfico envolver a sua comunidade. Utilize o seu sistema como ferramenta para educar e envolver a sua comunidade através de visitas ao estádio, programas educacionais no local ou parcerias com programas escolares, etc. e determinar a sua estratégia de envolvimento comunitário no início do projeto. Ainda não está 100% satisfeito com o sucesso da sua instalação fotovoltaica perfeita nas suas instalações desportivas. Fornecemos-lhe em mais pormenor as etapas individuais na secção seguinte. Recomendamos a realização de uma auditoria energética como ponto de partida porque mede a carga energética atual. Por conseguinte, facilita a delimitação de um potencial projeto no local em relação aos objetivos do sistema. Contacte o seu fornecedor local de energia para obter informações sobre serviços de auditoria energética gratuitos ou de baixo custo disponíveis na sua área. Para o planeamento, determine os resultados que deseja alcançar como resultado da instalação. Por exemplo, se o objetivo principal é envolver os adeptos no seu compromisso com a sustentabilidade, certifique-se de que o sistema é visível para os adeptos. As questões importantes aqui são Quer que o seu sistema seja uma fonte primária de geração de energia para as suas instalações? Se sim, de quanta energia precisa o sistema para produzir? É o seu principal objetivo alavancar o sistema como uma plataforma de envolvimento comunitário em vez de um gerador de energia primária. Tem objetivos múltiplos. Como precursor essencial da concessão do sistema, determinar a elegibilidade para financiamento público e incentivos e explorar todas as opções disponíveis de apoio financeiro a nível federal, estadual e local. Muitos programas incluem requisitos de concessão e sistema que limitam a elegibilidade, pelo que é bom conhecê-los e alguns programas exigem que se candidate e obtenha a aprovação dos incentivos antes de começar. As possibilidades de incentivos financeiros e subsídios dependem também das políticas e prioridades do Governo local. As principais diferentes opções de apoio financeiro e incentivos são Incentivos fiscais Subsídios iniciais ou empréstimos favoráveis Incentivos indiretos Tarifas preferenciais e cotas mandatadas É recomendável a realização de um inquérito no local para confirmar a viabilidade da sua instalação de alojamento de um sistema fotovoltaico. As questões críticas que devem ser respondidas são Tamanho e localização Conectividade Monitorização de dados A nossa sugestão é que muitos instaladores de sistemas fotovoltaicos realizarão um estudo do local e um estudo de viabilidade a custos razoáveis. Estratégias criativas de financiamento melhoram o desenvolvimento da produção de energia solar no local. Existem várias ideias e estratégias de financiamento, por exemplo Formar parcerias estratégicas vantajosas para ambas as partes Faça parceria com um serviço público local como proprietário do seu sistema Parceria com um fabricante de energia solar Explorar um modelo solar de propriedade comunitária Procura de patrocínios empresariais Por exemplo, os patrocinadores corporativos podem tornar-se proprietários oficiais da instalação Solar e manter os direitos de gerar eletricidade para compensar a pegada de carbono de uma instalação corporativa próxima É fornecida aqui informação específica sobre diferentes estratégias de contratação Uma opção são acordos de aluguer de telhados, enquanto que o telhado é utilizado por terceiros Dentro dos acordos de concessão e construção, o proprietário assume o risco de custo, calendário e desempenho O envolvimento de múltiplas partes há também um risco de projeto Só é necessário o envolvimento mínimo do proprietário se o empreiteiro de engenharia de compras e construção assumir o risco Mas isto também aumenta potencialmente os custos totais do projeto Há condutores e barreiras para investir em FV Mas com o aumento real dos preços da eletricidade, regulamentos a serem favoráveis As instalações FV podem trazer benefícios claros ao seu clube e à sua comunidade desportiva O foco do pedido de propostas depende do modelo de propriedade selecionado Se for proprietário do sistema fotovoltaico, fará um pedido padrão de propostas de projetistas de sistemas e empresas de instalação Mas também não é raro trabalhar com um parceiro de projeto externo que o ajudará a criar um plano básico do projeto com base no sítio e nas suas necessidades O gestor do projeto pode então tratar do pedido de propostas A ligação à rede é uma parte importante da instalação de um sistema fotovoltaico porque assegura que a energia gerada pelo sistema é distribuída e utilizada mesmo que não esteja a ser consumida no momento da geração sendo que na maioria dos casos, esta energia será acreditada na sua conta de energia Existem, em princípio, diferentes opções de localização do sistema para considerar Os telhados, estádio de futebol, sede, edifícios de escritórios Estacionamentos e garagens Sistemas montados no docel Sistema montado em poste Alguns pontos-chave adicionais sobre a instalação É necessário considerar os sistemas FV como uma parte integrante da estratégia energética de um edifício A aparência e a estética são também essenciais O sombreamento, por exemplo, por outros edifícios, etc. precisa de ser minimizado de modo a não degradar o desempenho Deve haver uma boa correspondência entre o padrão de procura de energia do edifício e a energia disponível do sistema fotovoltaico A ventilação adequada dos módulos FV é essencial para baixar as temperaturas e, portanto, manter um bom desempenho Considerar a variedade de opções arquitetónicas para integrar com sucesso sistemas FV em edifícios e, em particulares, em sistemas de telhados e fachadas Os sistemas FV podem ter um efeito sobre a orientação, a fachada, a pegada e a secção dos edifícios Envolva os seus adeptos e a sua comunidade envolvente O sistema de geração de energia solar pode ser utilizado como uma demonstração pública do compromisso de operar um local ambientalmente sustentável O sistema de geração de energia solar pode ser utilizado como uma ferramenta para envolver a comunidade e os adeptos na construção de equidade de marca para a sua equipa ou local São possíveis diferentes estratégias de envolvimento como eventos públicos para marcar a conclusão do projeto, visitas aos estádios, sinalização educativa ou caixas de ferramentas educativas para as escolas locais Com esta informação, estamos no final do nosso webinar Esperamos que a informação o ajude e desejamos-lhe boa sorte no autoconsumo das suas instalações desportivas Por favor, assita também aos outros webinars do projeto SDG Strieker e siga-nos nas redes sociais O apoio financeiro prestado pelo programa Erasmus+, da União Europeia é reconhecido com gratidão Este material é baseado na obra referenciada e o autor não faz qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade ou obrigação de qualquer informação relativa a direitos de propriedade privada